Música Senhoras e senhores, a questão é a seguinte, tá ligado que eu sou um cara que gosta muito de comer né cara E obviamente que quando o cara come demais, rola algumas consequências, como por exemplo, um pâncer Só que eu tenho uma amiga minha que inventou uma história assim, e hoje ela é uma referência mundial, digamos assim Com os caras que realmente entendem que é importante viver uma vida legal, normal e o cara se divertir Mas também tem que ter aquela compensação e também praticar esportes pra ter uma vida saudável Então Laurinha Bira está aqui comigo hoje pra trocar uma ideia e me explicar um pouquinho mais sobre o roubadinhas Cara, da onde veio essa baita ideia que você teve? Era um termo que a gente usava, ao invés de estar dizendo que você estava metendo o pé na jaca, estava jacando Eu dizia que eu estava roubando, entendeu? Tipo, se roubando, tá ligado? Exatamente, roubando projeto, tipo, projeto é uma coisa, mas tu vai dar uma roubadinha e vai dar aquela desvirtuada Por gostar muito de ter experiências gastronômicas e o tempo inteiro com o celular na mão registrando Eu postava já nas minhas redes, mas pra não ficar chato, eu não postava tudo que eu queria E aí eu comecei, postava uma vez que outra, só que daí eu disse, pô, minha vontade é postar tudo Na verdade tu era conhecida como uma pessoa que postava muita foto de comida, né? Exatamente, então surgiu daí de eu começar a ter um perfil e começar a compartilhar as minhas roubadinhas Não é o fim do mundo se tu comer além da cota, entendeu? Mas no outro dia pega leve, no outro dia compensa, equilibra a chave de sucesso Óbvio que a matéria vai ter que ter comida, cara, porque tem que ter uma parte realmente legal, tá ligado? E a Laurinha vai me convidar pra comer um X mais louco, mas assim, ó, aqueles X, sabe aqueles grandão assim? Que o cara fica três dias depois digerindo? Pois é, mas pra isso, teremos que dar a nossa roubadinha antes Então vamos compensar o que nós vamos ganhar lá, é isso? Exatamente E quem é o reforço que trouxe pra nos doutrinar nesta tarde? O reforço é a minha personal, Andressa Moraes E me faz perder, assim, olha, se não é metade, é quase metade de tudo aquilo que eu consumo fazendo muitos cangús Andressa, percebeste que tu é a nossa esperança pra perder as calorias na tarde de hoje, né? Mas esse é o lado bom, né? Tem que ter a compensação, tem que ter o equilíbrio E o bom é que a Laura sempre busca bastante esse equilíbrio Ela busca sempre estar treinando Ela gosta dessa endorfina que o exercício proporciona a ela E ela pode, né? Ela é a nossa musa das roubadinhas O que a gente vai fazer pra já compensar, pra depois comer, sem culpa no X? Bom, pra comer esse X que vocês estão falando, a gente só pode fazer o cangu, né? Cangu Cangu, ele parece uma bota de patins, quem olha acha que ele é um roller Cara, isso é muito legal, velho Olha isso De onde é que veio o cangu? O que ele faz? O cangu, ele é um equipamento suíço, ele veio da Suíça Ele foi feito pra reabilitação de tornozelo, joelho e quadril 30 minutos de uma corrida de cangu, tu chega a queimar 600 a 800 calorias Pelo amor de Deus, o que a gente fez aqui de tempo? Deu em média uns 15 minutos E o que a gente perdeu? Quantas pizzas eu perdi? Quantos churros e pipocas? Deve ter dado uns 5 copos de chope Pode ser? Pode ser Tá, e a gente vai comer o que, Laurinha? Xzão Quantas calorias em média tem um X, alguém sabe? Vindo da Laura Agora é a hora da verdade, porque esta menina me fez suar a tarde toda Fiz milhões de exercícios, perdi todas as calorias deste meu pequeno corpo, Laurinha O que que tu vai pedir aqui? Pra começar, acho que dá pra fazer um pastelzinho, né? Ela quer começar A gente racha o pastel ou um pra cada um? Um pra cada um A pastel não se divide, né? Cara, essa mulher é uma máquina, velho O que que vai no Bauru do Edu? É carne de panela, alface, tomate É bom? Vamos, pode ser? Então tá, então vamos em dois Bauru do Edu Caprichado, porque hoje eu mereço Acha que vai no Bauru do Edu Sim, né? Tinha um capô nas costas dela, não tinha como ela conseguir fazer essa mão. Praticando yoga no meio do tsunami. Cuecão! Cuecão muito fez isso na escola, mas né? Eu fazia não na bicicleta. Cara, olha isso, velho. O maluco tá ali trabalhando de boa, como se fosse uma estátua. Toma! Vai deixar de ser trouxa. Os caras continuam do trabalho, em equipe, cara. Que exemplo! Olha aqui. Oi, eu sou o Batman. Na verdade, eu sou uma anca. Cara, fica aí com o seguinte. Daqui a pouquinho tem ninguém mais nem menos que o Verbum trocando uma ideia comigo de uma Vaperboot. E aí, eu sou o Batman. Tem coisas que já são predestinadas a dar errado. Tipo isso agora, ó. Aí o cara sai todo. Oi, meu nosso espetáculo! Ele morreu! Aí, não satisfeito em querer morrer, tentou matar o amigo, tá ligado? Aí, não satisfeito em querer morrer, tentou matar o amigo, tá ligado? Engarrafamento de ciclistas. Ai! Engarrafamento de ciclistas. Ai! Olha isso, cara! Aí o cara cai e todo mundo fica... vai lá campeão, só caiu rapidinho, vai sobe na bike, aí ele vai subir na bike de novo e... ó, daqui a pouquinho tem um esquisito no centro de Porto Alegre a galera respondendo umas perguntas muito louca a galera também muito louca na cantoria, fica cuidado você parece eu andando bem magre, bem feio, bem tudo, sou eu olha isso cara, de repente até agora eu lembro que isso é um pé que passa ali mas tipo, o pé do cara do trem dá na nuca do maluco, não é pra tu tá aqui filmando, tá ligado? Estava eu passeando pelo centro de Porto Alegre num calor absurdo de 60 graus entrei no mercado público, decidi comprar um bacalhau e pensei, por que não testar o conhecimento da galera? Então bora começar o que o esquisito e ver o quanto a galera tá sabendo das coisas tá ligado? e também, obviamente, botar todo mundo na cantoria porque a gente vai começar esse que o esquisito de hoje com o Complete a Música de um clássico mundial, internacional intergaláctico da música que fala assim ó Mina, seus cabelo é da hora seu corpo é um violão meu docinho de coco Menina, não sei quem é essa, não sei, não Eu sei essa canção De que país que tu veio? De Itália Ela é italiana, cara Ela não conhece mamona das assassinas pelo amor de Deus que um ser humano no mundo não conhece mamona Teu corpo é um violão? Seu corpão violão meu docinho de coco Não importa o que digam sempre levarei comigo Seus cabelos na hora meu chamão Teu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Cara, olha só Um pato colocou um ovo na divisa entre a Argentina e o Brasil Então qual é a nacionalidade desse bichinho? Pro goiano? A nacionalidade dele é... B é argentino É brasileiro e argentino Batolino Brasileiro Argentino Gaúcho Gaúcho, pode ser? Sim Nenhuma? Na divisa? Não Não Patonha Seguindo com mais uma pergunta de conhecimentos gerais que eu também não tenho a mínima ideia da resposta Quem nasce em Antagorda na cidade de Antagorda aqui do Rio Grande do Sul é o que? É Anta Antagorda Antagorese É Anta Antagordense 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 Seguindo as perguntas deste quiz quesito cara, conhecimentos gerais onde todo mundo tem que mandar bem e olha só Qual a capital dos Estados Unidos da América? Nova York ou New York? Nova York Anta In Norte In Norte Pra nós, Nova York Anta Pra eles, New York Anta New York Norman Nova York Nova York Nenhum dos dois, é Washington Washington, D.C. E agora pra encerrar este quadro tão bacaninha onde as pessoas soltam o gogó pra encerrar com o Complete a Música canta comigo, meu querido Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Tem um jeito todo especial de ser Fábio Júnior isso aqui, né? Fico louco com você Tu? Eu? Tu? Yeah Essa eu não conheço Não tô ligado Não sei Hoje é todo especial de ser Eu fico logo com você Não, tu não Eu não Não Eu demorei muito pra te encontrar Cara, pela composição feita aqui na hora nesse Quiz Esquisito de hoje A premiação vai pra esse cara aqui Pelo amor de Deus Qual é a emoção de ganhar o prêmio no Quiz Esquisito de hoje? Ah, eu vou ganhar o prêmio porque tava firmando o tempo Tava bom? Tava bom Capacete? Feliz de ganhar o capacete? Não Bota o capacete Fica feliz com o capacete 8 de março É o dia internacional Intergaláctico Intermundial das mulheres É o seguinte, né cara? Todo mundo sabe Que todo dia, na verdade É dia da mulher Mas pra homenagear a mulherada Neste Masbah A gente teve uma ideia Que é a seguinte, cara Vamos agradar as mulheres Vamos fazer carinho nas mulheres Pra isso Eu tive o prazer de te chamar Meu brother, parceiro Ariel Um cara bonitão Um cara galã Só que é o seguinte, velho Não é tão fácil assim Agradar as mulheres Tu sabe disso, né? É bem difícil É bem complicado E eu sei a cada dia Quando tem um trovar uma mulher Que é bem complicado agradar elas Pois é, cara Então a gente vai dar uma ajudinha pra ti Porque é o seguinte Vamos te dar ali uns trocadinhos Tá ligado? E tu vai ter algumas missões Pra agradar a mulherada Nesse dia de hoje Tá preparado? Preparado Vamos embora Vai ser demais Vamos lá Pra mim Quem quer me agradar Me leva pra uma festa boa Tem que ser gentil Educado Eu tenho que ver Que ele tá se entregando Pra isso E tem que prestar atenção Em mim Ariel, meu querido A questão é a seguinte, cara A primeira das missões Que a gente pensou Pra agradar a mulherada Nesse Dia Internacional da Mulher Seria conquistar elas pela barriga, velho Pensou alguma coisa por isso? Cara, eu li um tutorial no YouTube De como fazer um churrasquinho Bem leve pra mulherada E fez alguma vez na tua vida um churrasco? Eu nunca fiz churrasco na minha vida Então é o seguinte Tá aqui a câmera Tens uma grana Vai lá, pechincha E te vira, irmão Bora Agora é que são elas Tens uma picanhazinha aí? Tem Tem uma grande ou não? Uma pequenininha Mas uma bem gostosa E agora? Vamos ver a saladinha Vamos lá Então pra começar Esse é o nosso dia De agrado às mulheres, Ariel Já foi feito o rancho Tudo comprado Vai ser hoje Um rango muito bom Pra essas gurias E as nossas, digamos Avaliadoras de hoje Essas três moças lindas Que estão por aqui Eu queria saber Qual o nível de exigência Pra essa primeira missão do Ariel Mas Você sabe fazer churrasco por acaso? Eu sei Eu vou usar o patinho Pra grelhar Porque o patinho Eu acho que vai agradar Bastante as gurias Porque é o corte Da carne bovina Que tem o menor Percentual de gordura Ele tava cortando a carne Com uma faquinha de serra Não, eu tô com sede Mas não vou tirar ele Da concentração Não tem nada Não tem nada Tchê Não sei de nada Quem tá mandando Na festa é claro É a mulherada Não tem nada Não tem nada Tchê A picanha ficou boa Bem melhor Uma dessa Oito Ai, eu vou dar nove Pra picanha Obrigado por salvar a barca Ariel, meu querido A tua segunda missão Nesse dia Pra agradar a mulherada Aqui no Masbar É passar roupa, mano Agora chegou a hora A hora da verdade Vamos ver o que as mulheres Acharam da performance Deste menino Ariel Com as roupas, cara Pelo menos não queimou Eu não vi diferença nenhuma Pra falar a verdade O meu foi um pouco mais amassado Do que foi Mas tá tudo certo Ó Olha, resumindo Resumo da obra, Arielzinho Bom, eu já sabia Que ia me dar mal nessa Acho que é a hora De te redimir Do que tu não foi tão bem Ou concretizar Falcão, foi bem Alguns presentinhos Esse Presentinho é certo, né Porque não fui eu que fiz Primeiramente Vou começar com a Valkyria Eu comprei Lavanda pra ela Flores de lavanda Representa a calma E a tranquilidade Que às vezes É tudo que uma mulher busca Esse é o homem Que me agrada Ele é um fofo Então esse presente aqui Eu vou dar pra Shwellen Boa Gente, ó Momento fofura Adorei Porque eu fiz balé Muitos anos O último presente Eu puxei mais pro lado De relacionamento Assim Onde é que tu quer chegar Meu querido? Agora ela vai descobrir Que que é isso? Ela olhou e disse Que que é isso? Tipo assim Não foi tão bem Fotográfico Legal 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 Eu pensei Em fazer umas viagens Com a mulher Valorizar ela E tirar bastante foto Pra daí Fazer esse álbum E se a viagem, né A viagem estiver inclusa No presente Então, gurias Qual foi a performance Do menino Ariel Nesse dia da mulher? Agradou? Conseguiu? Fazer bem feita a missão de hoje? Conseguiu Tá, de parabéns Boa Mesmo ali com a roupa amassada Mas eu acho que dá pra casar Perfeita Perfeita Delicioso O churrasco As saladas Eu achei ele um amor Um bonitinho Ele foi um fofo Então é o seguinte, velho Pelo amor de Deus Agrada as mulheres Que estão em torno de você Meu querido Porque apesar de termos Um dia específico Todos os dias São dias Em que temos que homenagear As mulheres Desse nosso mundão de Deus Perfeitoria Falou aí Já imaginou Um grande espetáculo Rolando dentro da sua casa? Filmes, esportes Notícias Desenhos E muito mais Bem aí na sua sala Você e sua família Podem ter tudo isso Com a Sky Adquira agora O seu Sky pré-pago Por 12 vezes De R$ 49,90 O equipamento é seu E você pode fazer recargas Com canais pagos Quando quiser E puder E o melhor É que ele já vem com um ano De recarga Do pacote Sky Fit Para fazer recargas É muito fácil Basta ligar Acessar o site Ou ir até uma lotérica E pronto É mais liberdade E conveniência Para você aproveitar O melhor da sua Sky Tá esperando o que? Ligue agora mesmo R$ 344,29,90 E adquira o seu equipamento Por 12 vezes De R$ 49,90 Que o espetáculo Já vai começar Do HD ao pré-pago A Sky É um espetáculo Sky Você na frente Sempre Fala aí, bando de louco Tudo na boa, cara Olha só O próximo quiz Esquisito Vai ser muito top Sabe por quê? Porque um de vocês Vai participar do quadro Comigo E olha só Quer saber como faz Para ir até o SBTRS Comigo? Acesse a Somaisbar.com.br Entra nesse carrinho Aqui em cima Na loja virtual Do Somaisbar Tem esse prêmio E outros muito irados Que Somaisbar Pode oferecer Modéstia A parte, né? Para esse prêmio Clique em Participação Da gravação Do quadro Quiz Quizito E descubra Quantas indies Você precisa conquistar Para isso Boa sorte E até lá Não sai daí Porque daqui a pouco Ver Dum Quebrando tudo Literalmente Aqui no Masba Pergunta Masba